Mãe, vai pulo alto, vai, se atira pra cima. De novo, de novo, de novo. Mãe, vai, 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 vai. Não, não, não. Que briga! Você sabe que você é o merda, caralho. Nossa, tu disse que a comunidade dele não é o melhor. Vai, vai, vai. Mãe, você me matou, velho. Eu quis ter sido tão feliz, mas sem você aqui, eu me sinto tão louco. Eu assisti você, mas eu não posso nunca deixar você ir. Coz, o que foi o momento que você foi o meu tudo? É claro que o tempo não mudou nada. É muito profundo, mas eu me sinto algo que você deveria saber. Isso, que eu estou fazendo lá, Calla- offices. É muito profundo. Tchau. 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 zag 4 Tchau. 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 Meu deus, cara Caraca, deitei o cara, deitei o cara Não vai, não vai, não vai Se roubar minha kill tá fudido Aprende a jogar, Skull Aprende a jogar Se não e vai Se não Se não